Eu tava conversando com a minha chefe, aí ela falou pra mim assim, ó, parece que tem alguém que tá saindo do banheiro de você. Falei, será? Aí eu fui lá no banheiro, eu vi que a chave nossa não tava lá. Aí eu desci, peguei a minha, a chave, aí eu abri o banheiro, e quando eu abri o banheiro não tava nem uma bolsa mais. Aí eu saí correndo, aí tinha um menino e outro patinete que saíram correndo atrás deles, e aonde que ajudaram a pegar. Aí já deram os cacete neles, aí bateram mesmo neles, só que as bolsas, nossa, já tava jogado tudo no chão. E levou algum dinheiro? Não, levaram nada não, só que eles... Não deu tempo? Não deu tempo, e só levaram o celular da minha amiga. Wendel, você tá sendo acusado de invadir um retiro espiritual e praticar um furto lá dentro, é verdade isso? É, invadiu o retiro, ninguém invadiu o retiro, tava dentro do quintal lá, mas tava dentro do banheiro, ninguém invadiu o retiro não. As bolsas estavam no banheiro? Ah, postaram no banheiro lá de lá de fora, não tem nada a ver com o retiro não, senhor. Tá, e como é que foi esse furto? O que que aconteceu? O senhor que eu vi as bolsas lá e peguei, né, saiu andando. Você achou que não tinha dono? É que não achou que não tinha dono, né, senhor, a gente já sabe, já faz, foi já sabendo, já sabendo já, né, senhor. E, bom, além das bolsas, você levou mais o quê? Só as bolsas mesmo, senhor. As sacolas com roupa? Não, não sei de sacolas com roupa não, senhor. Um celular desapareceu, segundo as últimas. Ah, eu não sei também não, senhor, tava as bolsas, nós soltou lá e tá tudo lá, senhor. Bom, na hora que você tentou fuga, parece que o povo foi atrás de você e conseguiu te alcançar. Bem, foi mesmo, fazendo o quê? Bateram em você? Hã? Bateram em você? Ah, os caras batendo, senhor, fazendo o quê? Na razão desse. Você acha que o povo tá na razão de pegar o ladrão e bater? Hã? Hã? Com certeza, senhor, agora já... Machucaram você onde? Hã? Onde que te machucaram? Ó, tem um salado aí, então. Deixa eu mostrar aqui. Só isso aqui no braço? Tem mais? Ah, não, tá aqui na perna, aqui, senhor. Machucaram a perna, o braço. Bom, a PM demorou chegar pra te salvar? Como é que foi? Ah, daí eu não tenho noção não, senhor, nem sei, não, senhor. Nesse caso, foi providencial a chegada da PM. Salvou você do linchamento. Ah, senhor, é o seguinte, está no serviço dele, senhor, é todo mundo fazendo a parte dele. Eu tô errado e está fazendo o serviço dele, senhor. Tem que agradecer a PM agora, né, por ter te salvado? Ah, eu não sei de nada, não, senhor. Hã? Bom, e agora, como é que fica a sua situação? Você já tem antecedente por curto, por roubo? Saiu da cadeia agora em dezembro e vai voltar agora por tudo? Complicou a situação pra você, né? Engraçado, senhor. Está preparado pra voltar pro presídio? Sim, filho. Agora, o seu apelido é reverendo, é isso? Sim, não. Você não acha coincidência o reverendo atacar um retiro espiritual? Não, ninguém atacou nada, senhor. Foi um espianto, senhor. Atacar, não, ninguém atacou nada, não, senhor. Ah, você entrou no retiro espiritual. Entrar não quer dizer que já atacou, né, senhor? Hã? Daí foi um espianto simples, velho. Mas é que é curioso, ué, ter um apelido de reverendo e entrar numa ordem religiosa. Ah, não tem nada a ver isso, não. Tem nada a ver isso? Não, apelido não escura as coisas, não, senhor. Não, né? Tem nada a ver.